Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, bem-vindo à nossa aula de inglês nº 12. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 12. Ok? E o que vamos estudar hoje? Um tema very, very, very interesting and important. É um tema muito interessante e muito importante. E vai enriquecer o nosso repertório cultural e intelectual. Olympic Games. Jogos Olímpicos. Mas tem muita coisa para falar sobre os Jogos Olímpicos, não é? A nossa aula de hoje está focalizada no tema Olympic Symbols, os símbolos olímpicos. Ok? Mas antes de começarmos a nossa aula, é importante falarmos sobre o que nós vamos aprender hoje. What are we going to learn today? O que vamos aprender hoje? Qual o foco da nossa aula de hoje? Apresentar temáticas relacionadas ao cotidiano dos estudantes para a posterior ampliação dos contextos socioculturais abordados. Além disso, vamos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir e ampliar o nosso repertório lexical na língua inglesa. É claro que o nosso repertório hoje está focalizado nos Olympic Games, nos Jogos Olímpicos. E aquela organização do nosso caderno que é imprescindível, vamos lá? Coloque no seu cabeçalho, skill, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Create, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome de seu professor ou sua professora da escola. E abaixo, o nosso tema, Olympic Games, Olympic Symbols. Então, nós vamos estudar os Jogos Olímpicos. Agora, vamos focalizar apenas nos símbolos. Aqueles símbolos que representam as Olimpíadas. Ok? E para começar, escreva no seu caderno esses questionamentos, porque eles irão nos direcionar. O que é a origem dos Jogos Olímpicos? Qual é a origem dos Jogos Olímpicos? Do you know? Você sabe? Escreva no seu caderno a sua opinião. And what the Olympic Rings mean? E o que significam aqueles símbolos? Os anéis, por exemplo, e outros símbolos olímpicos. Porque há vários símbolos. Mas o que cada um significa? Eu tenho certeza que vocês já têm alguma ideia sobre isso. Anote aí no seu caderno. Para começar, vamos ler juntos algumas informações sobre the origin of the Olympic Games. A origem dos Jogos Olímpicos. Ok? So, let's go. Vamos lá, junto comigo. The Olympic Games were originated in ASEAN Greece 3,000 years ago. The Games were held every four years in Olympia in order of the good zeus. And the Olympics were mainly for their location at Olympia. A second site located near the western coast of the Peloponese, the Mísola in South Greece. Então, os Jogos Olímpicos, caros estudantes, tiveram a origem onde? Na Grécia Antiga, há 3.000 anos atrás. De acordo com a mitologia grega, foi o herói Hércules, vocês já devem ter ouvido falar este herói. Foi ele quem criou as Olimpíadas para homenagear o pai dele, o deus, Zeus. E os Jogos passaram, então, a acontecer de 4 em 4 anos e até hoje continua assim. Os Jogos Olímpicos, eles tiveram esse nome devido à localização na Olímpia. E era considerado um local sagrado, localizado perto da costa da Península do Peloponese, no sul da Grécia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Vamos ler junto comigo? O primeiro moderno, eleita dois lugares em 1896. Em Anfas e Fetor 208. Participante de 13 nações. Então, como podemos entender essas orações? A primeira Olimpíada na Era Moderna aconteceu em Atenas, em abril de 1896. E nessa Olimpíada participaram 280 pessoas, espalhadas por 13 nações. Nos Estados Unidos, no caso os Estados Unidos, é o país que tem o maior número de medalhas, aproximadamente 2.399. E o nosso país ocupa a 37ª posição. E em 2016, como nós lembramos muito bem, os Jogos aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Não foi? E este ano, os Jogos Olímpicos e também os Jogos Paralímpicos, nós iremos falar um pouco mais sobre esse tema na próxima aula, eles irão acontecer em Tóquio, no Japão. Agora é importante a gente lembrar, como vocês estão vendo espelhado na imagem, Tóquio 2020. Tóquio 2020. Por que 2020? Porque as Olimpíadas deveriam ter acontecido no ano passado. Porém, devido à pandemia, foi necessário prorrogar para este ano. Então, nós temos aí algo que não é comum. As Olimpíadas, elas acontecem de quatro em quatro anos, mas, ao longo da história, ocorreram alguns problemas que, às vezes, foi necessário fazer uma prorrogação, como o que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia. Ok, students? Agora, vamos assistir a um vídeo. E nesse vídeo, a gente vai aprender um pouco mais sobre Olimpíadas, o significado dos anéis olímpicos. Então, deixa eu te chamar um pouco, por favor. Eu gosto de assistir os anéis olímpicos. Você nunca pensou sobre o significado dos anéis olímpicos? Qual é a sua essência? Depois de assistir esse vídeo, você vai saber a resposta a essas perguntas. Nós te assuramos, você não tem nem suspeito sobre muitas coisas. Mais de um ano atrás, em 1912, Pierre de Coubertin desenvolveu o símbolo dos anéis olímpicos, os anéis olímpicos, que foram aprovados em 1914. They made their debut at the Olympic Games in Belgium in 1920. De Coubertin said that the five rings represent the five parts of the world, which were reviving the spirit of Olympism, and were willing to accept healthy competition. Since then, the symbol of five rings has been presented without the Olympic attributes, on every medal and in each logo. But what is their essence? The five interlocking rings, colored blue, yellow, black, green, and red, represent the five parts of the world, America, Europe, Asia, Africa, and Oceania. In the classic version, the Olympic rings must be placed on a white background. An interesting fact is that the Olympic charter recognized the importance of the Olympic rings, saying that they represent the union of the five continents, as well as gathering of athletes from around the world at the Olympic Games. There's a strict code regarding the use of the symbol, which must be followed under any circumstances. For example, even if the Olympic rings are shown on a black background, the black ring must not be replaced by a ring of another color. The color combination of the Olympic rings was chosen on purpose. After all, at least one of the colors is presented on the national flag of any country. A subtext suggests that athletes from any country can participate in the Olympics. The main purpose of the Olympic Games is maintaining peace and improving relations between all the countries. And the Olympic rings can be considered a symbol of peace throughout the world. You can also watch this video, practice a little bit more of your English, trying to understand the language with legendas and, if necessary, or better, without legendas and, if necessary, with legendas. Ok? But let's start by trying to understand the colors of the Olympic rings, the Olympic rings, look at the colors that we're going to review now in English. Blue, black, red, yellow and green. Então, o que nós aprendemos é que esses anéis, eles têm essas cores diferentes porque representam os continentes, os cinco continentes. Europa, América, África, Ásia e Oceania. Mais alguma coisa que nós podemos aprender sobre Olympic rings, os símbolos olímpicos, é que, na verdade, o fato deles estarem entrelaçados representa a união. A união dos atletas, a união dos países, porque essa é a mensagem que os Jogos Olímpicos passam para o mundo. Enquanto as cinco cores também são as que aparecem em todas as bandeiras nacionais no mundo e na atualidade. Então, essa mensagem de união que deve ser perpetuada ao longo dos séculos por todos os povos de todas as nações é o que é mais importante na simbologia dos anéis olímpicos. Ok, students? Então, em inglês, os cinco olympian rings representam a união dos cinco continentes do mundo. Então, nós temos aqui um pequeno texto que sintetiza, em inglês, o vídeo que vocês acabaram de assistir. E nós faremos esta prática que já é comum em nossas aulas, que é algo que eu quero que vocês criem como rotina de sempre colocar o texto em inglês de nossas aulas no Google Tradutor para que você possa praticar um pouco mais do seu inglês. Então, em vez de eu ler com vocês, vamos ouvir a pronúncia a partir dessa ferramenta. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em nossa língua, o que esse texto quer dizer? Que os cinco anéis olímpicos, como nós já vimos, representam a união dos cinco continentes do mundo E o encontro de atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos Enquanto as cinco cores, que são cores diferentes, azul, amarelo, preto, verde e vermelho São as que aparecem em todas as bandeiras nacionais do mundo na atualidade Então este exercício, ele é importante para que você possa desenvolver o seu inglês Ok, students? Ok, let's go Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje Mais um símbolo Mais um símbolo das Olimpíadas Elímpic Flame A gente pode traduzir como chama ou tocha olímpica Então a chama ou tocha olímpica é um símbolo usado no movimento olímpico O que é importante nós destacarmos nas Olimpíadas que vão acontecer este ano em Tóquio, no Japão O revezamento da tocha, como vocês já devem saber, existe esse revezamento A tocha é acesa lá na Grécia E depois ela é encaminhada para o país, onde os jogos vão acontecer E nesse país eles vão revezando essa tocha em vários lugares dentro do país Então no Japão esse revezamento, ele já começou em 23 de março deste ano Numa cidade chamada J. Wade N. Fukushima E vai terminar Na data que se inicia os Jogos Olímpicos Outro símbolo que vocês conhecem muito bem São as EIC medals, as medalhas olímpicas E nós sabemos que os competidores nas Olimpíadas Eles são avaliados por uma equipe especialista em cada modalidade esportiva E a partir daí, a partir da pontuação que eles realizam Eles são escolhidos para o primeiro, segundo ou terceiro lugar Para o primeiro lugar, nós temos a Gold Medals As medalhas de ouro Para o segundo lugar, Silver Medals As medalhas de prata E para o terceiro lugar, Bronze Medals As medalhas de bronze E esses competidores, eles recebem essas medalhas No Olympic podium No pódio olímpico E o que é que tem por detrás da história, né? O que é que a gente pode aprender sobre O Olympic podium O pódio olímpico Então Vamos lá? Tóquio 2020 Olympic podium Então, o pódio olímpico Em Tóquio 2020 O que é que tem de especial, né? Nesse pódio olímpico Que está no Japão Para a Olimpíada desse ano Então, o pódio olímpico Que está em Tóquio Para as Olimpíadas 2020 Ele é feito de plástico reciclado E será o primeiro do gênero Na história olímpica e paralímpica E ele apresenta Um novo modelo de sociedade sustentável O público, em geral Participou de um projeto De coleta de resíduos marinhos De plástico E plásticos usados Que foram reciclados Para a produção do pódio É isso que ele tem de especial Ok? Let's go! E o mascote Da Olimpíada Vamos aprender um pouquinho Sobre a produção e a escolha Desse mascote É Link Mascote Vamos tentar pronunciar este nome Então, o nome desse mascote É aproximadamente Então, o mascote olímpico Japonês Tem esse nome Mareira Mareira O nome Mareira Representa O desejo Que em Tóquio 2020 Olimpíadas Vai levar A um futuro De everlast Há esperança De todos Aquele mundo Aquele mundo Então, o nome Mareira Representa o desejo De que os Jogos Olímpicos De Tóquio 2020 Conduzam A um futuro De esperança Nos corações De todos Ao redor do mundo Agora, eu queria apresentar Para vocês Outro mascote Ao lado Do meu Mareira Vocês têm O mascote Da Paralimpíada Lembrando Que a nossa próxima aula A gente vai falar um pouco mais Sobre isto Mas, conheçamos logo O mascote Da Paralimpíada Mareira É o mascote Da Olimpíada E Sameti É o mascote Da Paralimpíada Ok? Vamos ler juntos Que curiosidade A gente vai aprender agora Sobre esses mascotes Os mascotes De Tóquio 2020 São os primeiros Mascotes Da história Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Que foram escolhidos Exclusivamente Por estudantes Do Ensino Fundamental Então, temos mais Essa novidade Este ano Na Olimpíada Tóquio 2020 Ok, students? E agora Chegou a hora De nós praticarmos O conhecimento Que nós aprendemos hoje So much fun E é uma atividade Muito divertida Olimpíada 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 Então, vocês vão adivinhar As palavras Que tem no Hangman Na Foca Que estão relacionadas Aos Jogos Olímpicos Que nós aprendemos hoje No decorrer da aula Ok? So Clica aqui em ok Para nós começarmos Vejam Que para cada desafio Vocês terão uma imagem E esta imagem Vai te direcionar Para o vocabulário inglês Então, a imagem Que nos é apresentada É da medalha de ouro Como então escrever Medalha de ouro em inglês? Se você não se lembra Consulta o Google Tradutor Ou assiste a aula novamente Vou fazer este primeiro com vocês Então, vejam Olha aqui J O L D X Errei Se eu errar O que que acontece? Nesta flor Você perde uma pétala Cuidado para você não perder todas as pétalas E não acertar o jogo Let's go Ora, se é medalha de ouro Nós vamos escrever agora a palavra medalha em inglês N E A Next round Então, terminando A primeira palavra Se você acertou O jogo continua Next round Você clica Que é a próxima rodada E ele te apresenta uma nova imagem Com os espaços Para você escrever O nome desse objeto Em inglês Que está relacionado Aos jogos olímpicos Ok? Não se esqueçam De que o link Para realizar esta atividade Ficará disponível Abaixo do vídeo No campo comentários E Mais uma atividade Mais um desafio Para vocês ampliarem Os conhecimentos Da língua inglesa A respeito deste tema de hoje Olha aqui Que coisa legal Link Games Lexical Box E o que é isso Pró? Vocês vão criar A partir de hoje Porque nós vamos ter outras aulas Sobre as Olimpíadas Então vocês vão criar A partir de hoje Uma Lexical Box Que é uma caixa De vocabulário Essa caixa Você pode desenhar No seu caderno Ou então você pode Pegar uma caixa Em sua casa Uma caixa de sapato Uma caixa que veio Com mercadoria de supermercado Que ninguém queira mais E o que é que vocês vão Colocar nesta caixa? Palavras Que nós vamos aprender No decorrer das aulas Que são relacionadas Aos Olympic Games Aos Jogos Olímpicos Então vejam que eu já coloquei Algumas palavras-chave Que nós aprendemos Na aula de hoje Bronze Gold Flex Silver Olympic Rings Mascote Olympic Medals Olympic Flame Ok? Então bronze Ouro Prata Bandeiras Anéis Olímpicos Mascote Medalhas Olímpicas Tocha Olímpica Bandeiras Veja quanta coisa A gente aprendeu hoje Não é verdade? Então conto com vocês Para realizar Essa tarefa Ok students? Nice to see you Foi muito bom Estar com vocês Aqui hoje I hope see you again Next class Espero ver vocês Na próxima aula Bye